Fagulhas de Amor Olhar em teus olhos é produzir fagulhas de amor, é iluminar com grande luz as nossas vidas, é atear fogo na solidão e na tristeza. Caminhar do teu lado é pisar em nuvens e tocar os céus, é descobrir a esperança lá no fundo do oceano e trazê-la à tona, enchendo o meu coração de uma felicidade que até pouco tempo me era desconhecida e aparentemente impossível de ser conquistada. Pegar em tua mão é entrelaçar sonhos, é fabricar elos e correntes que não se arrebentam, sendo capazes de resistir às mais altas e baixas temperaturas. Tu és relâmpago, trovão e tempestade, uma explosão de adrenalina que se transforma na essência deste grande amor, sentimento que vai se esfriando mundo afora, porém em nossos corações é um vulcão que não cessa a sua erupção. Olhar em teus olhos é descortinar o horizonte da emoção, é sentir no peito os lampejos da loucura, é saber traduzir as batidas do coração e descobrir todos os segredos da paixão. Quando sinto tão próxima de mim a tua respiração, conheço e entendo o valor da fidelidade e o sentido da aliança que fizemos um para com o outro. Assim percebo, cada dia a mais, o quanto te amo e o quanto devo te valorizar. Jamais deixarei que tu sejas uma folha levada pelos ventos, tão menos uma pluma que voa sem direção e sem destino. Guardarei-te nas confidências de minha alma e nas revelações de um coração que anuncia ao mundo o quanto é bom amar e ser feliz com quem se ama. Olhar em teus olhos é ter folhas e inspiração para escrever várias poesias de amor é ter instrumentos musicais para compor uma melodia e interpretando os versos da felicidade viver sempre em harmonia. E assim ficou pronto. Obrigado.